2014 marca o início do Ano de Cavalo no Zodíaco Chinês e foi com toda a pompa e circunstância que a comunidade chinesa em Portugal celebrou a data. O encontro juntou portugueses e chineses no Casino da Póvo de Varzim num convívio repleto de requinte. Este encontro simboliza o grande espírito de colaboração, cooperação, integração que existe entre a comunidade chinesa e a sociedade portuguesa. A comunidade chinesa é uma comunidade muito bem integrada. É uma comunidade muito empreendedora, muito dinâmica, que cria emprego para si e para os portugueses. Nós temos muito a aprender com a ética de trabalho, com o espírito de negócio, com o empreendedorismo, com a capacidade de inovação que a comunidade chinesa tem em Portugal. A nossa comunidade chinesa em Portugal tem sido muito ativa, muito empreendedora, que tem ajudado também ao desenvolvimento da região norte e de Portugal no seu todo. E temos visto que também nos últimos anos, fruto desta situação de crise económica e financeira, a China tem feito uma aposta forte em investimentos importantes estruturantes para o desenvolvimento do país e nós naturalmente estamos gratos por esse investimento. É um trabalho entre a comunidade chinesa e portuguesas porque a nossa integração e o nosso desenvolvimento tem muito necessidade do apoio e da ajuda das personalidades portuguesas, entre os quais os políticos, as associações empresariais, e desde que as pessoas gostem da China, acho que é bom ser nosso amigo e nós sermos amigos dela. Mais do que a celebração de um novo ano, o encontro visa comemorar e estreitar as relações entre Portugal e a China. Tudo o que foi transmitido reflete a oportunidade de encontrar em Portugal a sua porta para a Europa e de ter confiança com os portugueses que conhecem há 500 anos no sentido de reforçar os laços que têm, que não são apenas de laços económicos, são laços de aprofundamento do conhecimento entre os dois povos, do conhecimento da cultura e do investimento no conhecimento do futuro em cruzamento do mundo. Esperemos que esta relação de proximidade no plano político, no plano económico, no plano diplomático se possa intensificar cada vez mais para bem dos dois povos, Portugal e da China. O clima de confraternização prova um momento de boa saúde que a relação entre as duas comunidades atravessa. Há uma grande relação entre Portugal e China, essa relação é viva, é uma relação alimentada por várias circunstâncias históricas e não só, são dois povos que se entendem bem, dois Estados que se entendem bem, têm interesse em entender-se bem e penso que o potencial que há pela frente é um potencial que só pode ser aproveitado. A criação de laços de confiança para o futuro é o objetivo. De parte, fica o fantasma da dominação de Portugal pela China. Não é a dimensão geográfica ou populacional dos países que nos faz grande com respeito dos valores e por princípios da cultura, com respeito dos outros povos, com a sua identidade e com o seu valor intrínseco. E aí nós somos iguais. Precisamente por serem tão diferentes é que se podem entender bem. O Freud tinha aquela expressão do narcisismo das pequenas diferenças. Quando às vezes os povos são muito parecidos, às vezes chocam mais. Sendo diferentes do ponto de vista cultural têm um grande potencial para se entenderem. E não creio que haja esse, que haja qualquer... Sem um dominar o outro? Não, não acho que isso seja assim. Isso não funciona assim. A sociedade não funciona assim. A economia não funciona assim. E o país é um país aberto. Portugal deve ser um país aberto aos empreendedores chineses, à economia chinesa, aos empresários chineses. Nós temos uma grande plataforma lusófona na China que funciona também como plataforma de mediação das nossas relações com a China. E portanto esse risco francamente não existe. De resto nem sequer é a cultura chinesa. Tanto quanto eu a interpreto, nem sequer é essa a cultura chinesa de dominação. Os chineses não fazem isso. Os chineses são muitíssimo corretos e diplomáticos na sua relação com os outros povos. Na celebração do ano novo chinês, a cor da sorte é o vermelho. O ano do cavalo prevê em geral bons ventos. Segundo os chineses, é o ano da liderança e da capacidade de decisão. Um período oportuno para quem quer alcançar o sucesso e a prosperidade. Qualidades auspiciosas para 2014 numa altura de grandes decisões para Portugal. O ano novo, toda a gente diz que é sempre um ano que dá esperança e perspectiva. Este ano, embora as astrologias tenham algumas condições, nós todos esperamos que será melhor do que ano passado. É evidente que a situação continua a ser uma situação difícil. E sabemos que para muitos portugueses a situação é muito difícil. Mas penso que se conseguiu um grande progresso em Portugal desde os últimos dois anos. E julgo que o ano de 2014 será um ano de consolidação dos sinais de recuperação económica que temos tido nos últimos meses. A ocasião serviu ainda para prestar homenagem a instituições e personalidades portuguesas que de uma forma ou de outra têm ajudado a comunidade chinesa em Portugal. Aplausos. 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 Aplausos.